Olá gente, eu me chamo Elisama. E eu me chamo Pamela. Nós somos mestrandas de gestão e desenvolvimento local sustentável pela FECAP e UPE. E nessa série de vídeos vamos abordar oportunidades para brasileiros no exterior. Você já deve ter tido uma vontade de estudar fora ou de trabalhar fora ou já teve aquele amigo que teve uma experiência maravilhosa com aquela palavrinha mágica chamada intercâmbio. Mas você sabe o que significa intercâmbio? Então, existe uma diferença muito grande entre viagem de turismo e o intercâmbio. No intercâmbio, você vai para aquele lugar para conhecer aquela língua, se aprofundar na língua em que aquele país fala, como também vai vivenciar experiências com a cultura daquele local. Também conhecer as técnicas de aprendizagem dele e o método abordado dentro das universidades. E existem vários tipos de intercâmbio. Isso. Dentro das modalidades de intercâmbio, temos intercâmbio para idiomas, onde o estudante vai aprofundar o seu conhecimento dentro da língua, praticando com nativos no país. Tem intercâmbio acadêmico, que seria estudantil, para quem quer focar em fazer uma graduação, pós-graduação ou até mesmo o ensino médio no exterior. Intercâmbios de trabalho, que são profissionais, para poder a pessoa ou passar um período trabalhando em uma instituição privada ou então exercendo um estágio chamado de summer job em alguns países, para aprender as técnicas dos profissionais daquela área. E o intercâmbio voluntário, que é onde o estudante ele faz atividades socioambientais, em ONGs, para poder melhorar a qualidade de vida da população daquele país onde ele está estudando. Existem diversos motivos para se fazer intercâmbio. Para aperfeiçoar o idioma que você está estudando, para conhecer novos lugares, a cultura, para poder ter uma visão de mundo mais ampliada, para valorizar o currículo e ser um diferencial no mercado como profissional ou como estudante, e para também fazer novas amizades e adquirir independência financeira, pessoal e profissional. E além disso, o intercâmbio, quando você faz um intercâmbio na Europa, você pode contar com a oportunidade de conhecer outros países, visto que a Europa está situada em um lugar onde os países países são muito próximos. E você tem essa oportunidade, mas não tão distante de você ter essa vivência, de participar de um intercâmbio parecido com a Europa. Está aqui bem próximo da gente, faz fronteira com três estados do sul do Brasil. E para conhecer esse país, a gente se chama para acompanhar essa série de vídeo. Então, fica com a gente.